Mas agora não vamos falar de uma festa que é tradição aqui no Vale do Paraíba. Com quase 300 anos de história, a festa de São Benedito e São Gonçalo voltou a ser realizada no interior paulista, depois de dois anos sem acontecer a festividade devido à pandemia. Apesar do dia de São Benedito ser comemorado em 5 de outubro no Brasil e de São Gonçalo em 10 de janeiro, a cidade paulista de Guaratinguetá e outros municípios do Vale do Paraíba celebram em abril a tradicional festividade aos dois santos. Essa tradição a São Benedito há quase 300 anos de devoção, de fé, de amor e realizações. Então é uma imensa alegria poder voltar depois dessa pandemia tão difícil e o povo retorna cheio de fé, cheio de esperança, de dias melhores. Ao todo são dois dias de festa, com diversas atividades, entre elas as da cavalaria, que dão início às comemorações. Depois de dois anos sem escutar o som das ferraduras no asfalto da cidade do primeiro santo brasileiro, os moradores do interior voltaram a festejar. O domingo de Páscoa na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, é um pouco diferente há 296 anos. Isso porque a tradicional cavalaria de São Gonçalo e São Benedito acontece na festa da ressurreição, momento oportuno para celebrarmos as vitórias de Deus em nossas vidas. É Jesus sendo presença em cada cavaleiro. Aqui em Guaratinguetá existia uma capelinha próximo à igreja São Benedito, na praça São Benedito, e essa capela era de São Gonçalo. Os melhores escravos da fazenda naquela época eram os escolhidos pelos senhores de engenho e eles vinham participar da festa no dia para comemorar o santo. E os senhores de engenho emprestavam aos melhores escravos o terno, que é o terno de linho branco. Eles vinham a cavalo para participar dessa festa de São Gonçalo e foi aí que surgiu a nossa tradicional cavalaria. A pastoral Canção Nova Sertaneja vem realizando junto com a cavalaria um trabalho de resgate da tradição e do verdadeiro sentido da festa. Principalmente a fé. A tradição, a cultura, a fé já existe no povo sertanejo. Principalmente nessa devoção a São Benedito e a São Gonçalo. E sendo um dia tão propício, que é dia da ressurreição, ele falou, me ajuda. Então, há nove anos atrás, começamos esse trabalho como Canção Nova Sertaneja, favorecendo, preparando o povo para a procissão que vem. A gente saía por fé em São Benedito e São Gonçalo. E eu peço aos jovens que sigam esse caminho também. Esta festa pode ser reconhecida em breve como patrimônio histórico e artístico nacional. Esse pedido está andando, está sendo instruído. E nós viemos aqui verificar em loco a festa, completar a documentação, verificar também alguns bens conexos que possam existir. Uma vez sendo catalogado pelo IPHAN, é o Brasil tomar conhecimento disso. E agora esse evento vai fazer parte junto com todos esses eventos do Brasil. Imagina isso para o turismo, o pessoal quiser conhecer. Vai ser maravilhoso. Além da cavalaria que acontece no domingo, hoje foi dia de entrega dos doces de São Benedito, esperado pelos devotos. Desde que eu nasci, eu venho pegar esse doce, porque é uma tradicional muito importante na nossa vida. São Benedito é um santo muito padroeiro da cidade. Este ano foram mais de 3 toneladas de doces, cerca de 7 mil bandejas. Batata, mamão e abóbora. É a tradição do tempo de São Benedito. Não pode faltar. Tradição, devoção, fé. A festa de São Benedito e São Gonçalo é um convite a uma vida nova. Na alegria daquele que nos amou até o fim. E venceu a morte para salvar a humanidade. E venceu a morte para salvar a humanidade.